Beleza, saiu o Narnelio trazendo mais vídeos pra vocês e bom galera dessa vez eu tô trazendo aí o primeiro vídeo do canal, beleza? E como o primeiro vídeo do canal eu vou tá trazendo aí a nova versão que saiu aí do Minecraft Pocket Edition que é a versão 0.3.0, Alphabild 3, beleza? Ela tá muito boa, tá? Ela não tá 100% traduzida, mas dá pra ir jogar de boa, beleza? É só vocês baixarem aí, instalar e jogar, beleza? E bom galera, por favor se inscreva no meu canal, deixe seu like se funcionou, qualquer dúvida galera comenta aí, beleza? Que assim que eu ver eu vou tá respondendo vocês. E é isso aí galera, acho que é isso. Então o download tá na descrição, beleza? E até a próxima!